Música Muito bom dia! Vamos iniciando mais um TV Mar News, sempre com as principais informações do dia, no finalzinho até amanhã, né gente? A gente sempre aqui reforçando o nosso compromisso de te manter muito bem informado. E quando a gente fala em informação, a gente lembra da Gazeta de Alagoas. Vamos conferir então o que foi capa na Gazeta de Alagoas de hoje? Abre aqui e abre também na tua tela. Olha, a Receita Federal estima receber mais de 350 mil declarações do Imposto de Renda aqui de Alagoas. É obrigada a prestar contas ao Leão, quem recebeu acima de 30.639,90 centavos em 2023. Olha, o comitê destaca a solidez de Alagoas na capacidade de pagamento. Tem mais destaque também para você que participou do processo seletivo seriado? A Prefeitura está convocando mais de 800 aprovados para a contratação já imediata, tá? Vamos saber aí, né, quem é esse rapaz aí dessa foto? Vamos ver, sabe aí pra gente. Última alagoana em fila de espera regressa após transplante em São Paulo. Pouco mais de quatro meses após receber Coração Novo no Hospital Albert Einstein em São Paulo, José Egino da Silva, de 40 anos, comemora a nova fase de vida aqui em Alagoas. No Caderno de Cidades, página 4, você vê mais detalhes a respeito dessa reportagem, dessa grande vitória para o estado de Alagoas e para José Egino também da Silva, de 40 anos, que recebe uma nova vida com um novo coração, viu? Vamos abrindo o nosso jornal de hoje falando sobre ciência e tecnologia? É que está acontecendo exatamente hoje a Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui no Centro de Tecnologia e Inovação. Vamos saber mais detalhes que a gente esteve lá logo mais cedo, né, vendo como é que está o movimento. Foi Fernando Palmeira e ele traz mais informações pra gente. Ciência, Tecnologia e Inovação é assunto bastante para debates, para palestras, para oficinas nessa Conferência Estadual, promovido pelo Governo do Estado, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação e também a FAPEAL. Quem está conosco aqui é o secretário, vamos conversar com ele, Silvio Bulhões. Como é que está a programação, qual a temática principal é? Bem, a gente está muito feliz, na verdade, em primeiro lugar, com a grande adesão do público da sociedade alagoana para a nossa Conferência. Essa conferência que já nasce um sucesso, essa conferência estadual, que há 14 anos não era realizada aqui em Alagoas e nessa edição de hoje nós já temos mais de 1.400 inscritos. Então, durante todo o dia de hoje ocorreram várias oficinas de temas muito atuais, mas sempre com a temática muito sólida, pautada pelo MCTI, que preza pelo desenvolvimento do Brasil para um Brasil justo, sustentável e desenvolvido, que é também uma temática muito empregada aqui em Alagoas na gestão do governador Paulo Dantas, na nossa gestão, do presidente Fábio, também à frente da FAPEAL, que a gente tenta pautar a política estadual de ciência, tecnologia e inovação como uma vertente para o desenvolvimento econômico e social. Então, a conferência em si é momento de ouvir a sociedade, o que a sociedade alagoana espera, de todos os setores, a política de CTI é uma política transversal, mas especialmente das universidades, das empresas de tecnologia alagoana, o que é que esperam do poder público para pautar as ações do governo de Alagoas e de todos os seus parceiros para o longo dos próximos anos. Dos principais eixos temáticos aqui, como estamos de convidados? Quem são os protagonistas aí para as palestras? Eu acredito que os grandes protagonistas são, de fato, a sociedade que vem aqui debater. O foco da conferência é nós ouvirmos a sociedade, o que é que eles esperam, avaliar as políticas que estão sendo executadas, propor ajustes de curso, propor mudanças no rumo de algumas políticas para que o Estado e esses parceiros, as universidades, possam melhor direcionar os seus esforços para os próximos anos. Temos, durante a abertura, a palestra do Alexandre Apendino, que ele é vice-presidente da TOTOS. A TOTOS é a maior empresa de tecnologia brasileira e hoje ele está fazendo uma visita Alagoas e se dispôs a fazer essa palestra aqui conosco e logo na sequência teremos seis oficinas com temas variados para abarcar todo o público que vão desde segurança jurídica para o investimento em inovação até o debate de negócios de impacto, economia criativa e economia solidária. Então, são temas muito diversos, assim como é a política de CTI e a gente espera toda a sociedade aqui no nosso centro de inovação, que já está lotado, vai ficar ainda mais para a nossa conferência estadual, que é importante muito ressaltar que logo após a conferência estadual, todo esse tema compilado, todas as discussões consolidadas, essas discussões subirão para uma conferência regional que envolverão aqui no Nordeste, Alagoas e os outros nove estados e assim como outras nas outras quatro regiões do Brasil. Para em junho, todo esse material consolidado discutirmos com o governo federal numa grande conferência nacional, conduzida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Presidente Lula. É um momento muito importante para Alagoas porque há muitos anos não se fazia uma conferência de Ciência e Tecnologia e Inovação. Aqui estão reunidos empresários, a comunidade acadêmica, científica, estudantes, pessoal do governo, governos municipais e o governo estadual para discutir quais são os rumos da Ciência e Tecnologia e Inovação para os próximos anos. Essa reunião estadual é uma preparatória para a conferência regional do Nordeste que vai acontecer agora, em abril, e a grande conferência nacional que vai acontecer em junho, liderada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Então, essas conferências, elas ditam quais são os parâmetros da política de Ciência e Tecnologia do Brasil inteiro. A começar das bases dos estados, passando pela região e também chegando no plano nacional. Então, a gente tem uma expectativa muito boa porque a gente está em franco evolução do sistema de Ciência e Tecnologia e Inovação do estado de Alagoas. Então, o que vai ser discutido aqui não são grandes problemas porque boa parte deles vem sendo tocado e resolvido pela política dos últimos dez anos em Alagoas. Aqui a gente está olhando para frente, não olhando para trás. Ela tem a missão, liderada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, de fazer investimentos da ordem de 200 milhões de reais. Desses investimentos, metade é na formação de pessoas, em nível de iniciação científica no ensino médio, na graduação, mestrado e doutorado. Então, mais ou menos aí, nós teremos 4 mil bolsas para estudantes de ensino médio. Nós já vamos no segundo ciclo de pagando 2 mil bolsas já. Nós teremos aí em torno de pelo menos 400 bolsas de doutorado e em torno também de 800 bolsas de mestrado. Esse montante aí de bolsas, em períodos de 12 meses, 24, 48 meses, dá um montante de quase 95 milhões de reais. O restante será para apoiar pesquisas e apoiar também projetos de inovação empresariais. Então, esse é o pacote que o governo Paulo Dantas lançou em abril do ano passado e já estamos executando. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Arnoldo Mello, no canal 525 NET. Claro. E olha só, gente, durante todo esse mês que é dedicado à mulher, a Uncisal está ampliando o atendimento de exames de citologia para conscientizar a população feminina sobre a importância da prevenção do colo de útero. Essa campanha segue até o dia 25 de março e você vai ver agora como participar. A Uncisal, a Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, que durante a semana, o mês da mulher, na realidade, durante o ano inteiro, essa instituição sempre promove ações voltadas para o público feminino. E quem está conosco aqui é a doutora Thelma Amorim, ela é supervisora do Centro de Patologia e Medicina Laboratorial, da Uncisal, e vai conversar conosco a respeito da ação específica voltada para a prevenção de câncer de colo de útero, é isso, doutor? Isso. O mês da mulher é um mês onde a gente alerta para elas terem mais atenção na sua saúde. E a citologia é ofertada aqui no Centro de Saúde, no CPML, e a gente está sempre atento para que elas tenham essa informação. E agradece até vocês estarem passando toda essa informação para o Estado todo. Quer dizer, as mulheres podem procurar um CISAL numa ação voltada para a comunidade, sem nenhum custo, para realizar esse tipo de procedimento? Sim, nós somos 100% suíços. O ano inteiro nós fazemos essa citologia. O mês de março, como é tido como o mês da mulher, a gente escolhe como o março lilás, aí a gente alerta para essa necessidade de ter uma prevenção do colo de útero, da gulcância e do colo de útero. Só que tem um parceiro nosso que é o CEDIN, onde pertence também à nossa universidade, e o CEDIN, ele completa com a mamografia. E para as senhoras que já não têm mais, estão na menopausa, elas vão fazer a decimometria óssea para detectar a osteoporose. Importante demais, né gente? Esse serviço aí aberto à população, intensificado cada vez mais pelo CESAL, para que as mulheres possam se conscientizar sobre a importância da prevenção do câncer de colo de útero, que é um dos principais cânceres que acometem as mulheres. E olha só, foi publicado ontem o decreto presidencial que cria a nova cesta básica. É exatamente isso que você está ouvindo, viu? A nova cesta básica que promete mais alimentos in naturas e o quanto menor for possível a quantidade de alimentos ultraprocessados. Vamos saber mais informações? Quem traz elas para a gente agora é Fernando Palmeira. O governo federal, através do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social, está sim preocupado com a saúde alimentar, com a segurança alimentar. Está através de um decreto, divulgando aí, publicando uma lista com exemplos de alimentos que compõem a cesta básica de todos nós brasileiros, dando prioridade aos alimentos, principalmente os alimentos naturais, como frutas, verduras, tubérculos, alimentos que compõem a nova cesta básica. É uma portaria com a relação que foi divulgada hoje mesmo, nessa quinta-feira, dia 7. A nova cesta básica foi criada por meio desse decreto, publicado na quarta-feira, dia 6, e a norma servirá para orientar as políticas públicas para garantir o deito à alimentação. Pelo decreto, a cesta básica deve ser composta por alimentos in natura, minimamente processados, evitar os enlatados, enfim, o que for de produtos naturais, principalmente aqueles orgânicos, e dando prioridade também no enfoque aí à agricultura familiar, que deve como está sendo incentivada pelo governo federal atual e pelos governos estaduais. Até então, o governo havia divulgado apenas os nomes de 10 grupos de alimentos que passaram a integrar a cesta básica a partir dessa quinta-feira. Nós temos aqui, mais ou menos, uma relação desses produtos, como, por exemplo, feijão ou feijões, leguminosas, cereais, raízes e tubérculos, legumes, verduras, frutas, castanhas e nozes, oleonógenas, carnes e ovos, também leite, queijos, açúcar, sal, óleos, gorduras, café, chá, mate, e uma série de outros produtos que já fazem parte do dia a dia de cada um de nós e que agora faz parte de orientação para o governo do Estado. Deixa eu ver aqui, tem uma senhora comprando ali, vamos... Bom, bom dia, senhora, por gentileza. Bom, não quer falar, a maioria das pessoas geralmente não querem falar, mas o que está nesse decreto é algo que, na realidade, é importante para a saúde. Evitar os embutidos, os dilatados e essa relação, além de uma infinidade de outros produtos, in natura, principalmente, para fazer parte dessa cesta básica alimentar, segurança alimentar e, claro, a saúde que começa pela boca, que entra aí nos alimentos que são consumidos por todos nós brasileiros. Com as imagens do Chico Nogueira, aqui da Ferindo, a Jatiuca, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Maradona de Melo, no canal 525 NET. Claro. Importantíssima, né, gente? Esse novo decreto que cria essa nova cesta básica é a questão da segurança alimentar. Não adianta a gente dar um alimento que vai prejudicar a vida da população. Tem que ser alimento in natura, que seja composta por diversos grupos, por todos os grupos alimentares e garantir, assim, não só a alimentação, mas também a saúde de toda a população. Agora, olha só, em um outro decreto, assinado também pelo presidente Lula, ele visa dar destinação ao patrimônio da União. Esse decreto envolve cerca de 500 imóveis espalhados por 200 municípios em todo o estado, em todo o país, né? E eles vão servir, esses novos imóveis, eles servirão também como habitações populares ou mesmo equipamentos públicos. A gente vai entender melhor como vai funcionar com a reportagem de Rogério Costa. A reportagem está na região central de Maceió, na Praça dos Palmares. O governador em exercício, Ronaldo Lessa, o titular Paulo Dantes, está em Portugal. Ele esteve reunido com o ministro Carlos Lupe, essa semana, visando a solução de prédios como esse aqui, que antes ocupava, abrigava uma das sedes do INSS, Instituto Nacional da Seguridade Social, em Maceió, e que, diante de uma situação de ter se tornado obsoleto, o prédio foi abandonado. Ele pertence à União, Secretaria de Patrimônio da União, e nesse instante está cercado aqui por Tapumes, mas continua abandonado. A Prefeitura de Maceió, por outro lado, anunciou por 10 milhões de reais, ainda no ano passado, a compra desse prédio aqui na lateral. Esse prédio pertenceu a um antigo INAM, porque aqui funcionou também um hotel, outrora, na capital alagoana, e a expectativa era, do início de obras, que iriam transformar esse espaço em um centro de repartições públicas, já que hoje a Prefeitura de Maceió, a maioria da Secretaria, funciona em Jaraguá. Elas iriam para cá, trazendo um novo panorama aqui para a região, que é cercada de camelôs, camelódromos, etc. É uma passagem quase obrigatória para o maceióense, e hoje essa é a situação, de abandono, inclusive com alguns imóveis, abrigando, inclusive, pessoas usuárias de drogas e desabrigadas. O presidente Lula lançou um projeto que visa exatamente recuperar e transformar essas áreas que pertencem à União em imóveis para moradia ou para o uso do serviço público. Inclusive, no país inteiro, são 500 imóveis em 200 municípios, entre eles, Maceió. Mas até agora, a coisa não andou. Por isso, o governador é em exercício sistema em Brasília para tentar implementar uma agilidade, acelerar esse processo. Vamos aguardar e acompanhar. Com imagens do Eliel Santana, daqui da Praça dos Palmares, na capital alagoana, reportagem de Rogério Costa. E olha só, gente, com o aumento da temperatura, é preciso você ficar atento a um perigo que pode estar escondido dentro da sua própria casa, que são os escorpiões. Pois é, eles costumam aparecer muito nessa época do ano, viu? E a gente vai saber mais informações de como proceder, se de repente você for picado por um escorpião. Com as altas temperaturas, o número de acidentes com escorpião tem chamado a atenção das autoridades e preocupado. E nós estamos aqui na SUVISA, que é a Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde, para falar exatamente com ela, que é a gerente de vigilância, a Valdineira Silva, e nos fala sobre os cuidados que devemos ter com esses acidentes com escorpiões. Bom dia. A gente tem percebido, sim, um acrescente no número de casos de acidentes com escorpião. A população, entretanto, ainda no número inferior ao mesmo período do ano de 2023. A população tem que evitar o acúmulo de lixos dentro dos seus quintais, evitar folhas secas, lixo doméstico, acondicionar bem esse lixo, fechar bem esses lixos, a fim de evitar o surgimento de insetos que sirvam de alimento para os escorpiões. Até que ponto esse perigo dos escorpiões preocupa? Preocupa principalmente quando a gente pensa na população infantil, que são aquelas que podem ter um quadro mais grave da doença. Idosos também oferecem algum risco? Oferecem, mas numa proporção menor que as crianças, porque as crianças têm um organismo ainda um pouco menor, e aí o veneno do escorpião consegue se manifestar de forma mais rápida, circular de forma mais rápida dentro do corpo. Para aqueles que são picados, quais são as principais reclamações, os principais sintomas? Então, os pacientes, eles referem muito a dor local, dormência, eles podem ter uma sudorese local também, isso são situações mais simples e locais, que é o que a gente chama de manifestações locais, que é justamente no local em que houve a picada do escorpião. Aqui em Massual é preocupante, interior do Estado, os grandes centros também, as cidades pólos e alagôs, mas isso no interior, mesmo no campo, há riscos? Há riscos, principalmente com o acúmulo de lixo, por isso que a gente pede tanto à população que não acumule lixo, que feche bem, vede bem todos os entulhos, a fim de evitar a proliferação desse inseto. Olha, se a gente for analisar as estatísticas, desde o ano passado, 2023, tivemos 11.630 casos de acidentes com escorpião. Já esse ano, embora estamos no começo do ano, já temos aí um total de 1.112 casos. 1.112 casos, isso mesmo. E como eu disse, apesar de ser um número que, de fato, chama a atenção, comparado com o mesmo período de janeiro, de fevereiro de 2022, ainda está inferior. E isso, possivelmente, corrobora com os próprios hábitos da população, que talvez estejam começando a se conscientizar dos cuidados que deve ter para isso. Acidente com escorpião pode levar a óbito? Pode, principalmente na população infantil, porque eles podem ocasionar o que a gente chama de manifestações sistêmicas, e aí o paciente pode ter edema cardíaco, pode ter edema pulmonar, e levar ao choque e, porventura, também a um óbito. Nos casos mais graves, qual é o tipo de tratamento? Então, para os casos graves, é aconselhado o uso do soro antiscorpiônico. Então, esse é utilizado em alguns serviços, justamente para os casos graves. Então, aconselho aí o pessoal a cuidar, a limpar, a evitar certos locais, dentro de casa ou fora de casa. Pode ficar aí nesse contato direto com o nosso telespectador. Então, a gente pede que a população busque eliminar o lixo de forma correta, não acumular entulhos nos jardins, nos quintais, vedar bem os sacos de lixo, a fim de evitar o surgimento de insetos que sirvam de alimento para o escorpião, como moscas, baratas, que ao calçar o sapato, verifique se tem algum inseto, que tentem utilizar aqueles vedadores de porta a fim de evitar a entrada do escorpião dentro do seu domicílio. Os animais pressonhentos, ou seja, que têm veneno e que oferecem risco à saúde e à vida, é bom ter cuidado. Então, viemos buscar todas essas orientações técnicas para que na cidade, no campo, na praia, enfim, em todos os lugares, tenhamos sempre essa preocupação para fazer essa prevenção a acidentes, principalmente com essas altas temperaturas onde o escorpião fica mais susceptível de atacar. Com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a Telemar, da Organização Arnondimelo, no canal 525 NET. Claro. Pois é, né, gente? Estão aí todas essas informações para vocês e a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo ainda mais informações. É já, já. Tchau. 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 Tchau.